Sonhar com criança. Sonhei com criança. O que isso significa? No vídeo de hoje, você vai entender o que representa sonhar com criança. Mas antes de começarmos, deixe o seu like. Agora vamos lá! Sonhar com criança significa que coisas boas irão surgir na sua vida. Crianças são sinônimos de inocência e esperança. Pode ser uma representação de perspectivas infantis que existem em você ou que você está ignorando suas responsabilidades. Sonhar com criança sempre é sinal de boas coisas, já que a criança sempre reflete a vida de forma honesta e espontânea. Uma criança geralmente não sabe mentir. E quando você sonha com crianças, deve prestar atenção às atitudes ocorridas no sonho para entender o significado desse presságio. Pode ser a criança interior que existe em você, mas também pode representar algo que vem de fora, de outras pessoas. Sonhar com crianças também está relacionado com hábitos e ideias que estão sendo valorizadas por você, aspectos da sua vida que você gostaria de ver fortalecidos. Talvez sejam características que você identifica na criança que aparece em seus sonhos. Sonhar com crianças que você não reconhece. Pode representar novas situações ou ideias que não foram pensadas antes, que estão sendo estimuladas. Pelo lado negativo, podem representar responsabilidades negligenciadas que você deveria estar tomando conta. Sonhar que brincou com crianças. Há a percepção de que você passa ou vai passar em breve por momentos felizes com a família ou nos negócios. Se você está cercado por elas, é prenúncio de sorte em todos os setores da vida. Sonhar com crianças sendo alimentada ou comendo sozinha. Está ligado à percepção de possibilidade de ascensão social e profissional. Você se sente seguro na posição de provedor. Sonhar com criança usando babador. Ver um infante usando um babador indica que sua relação amorosa vai entrar nos trilhos. Sonhar que recebeu a ajuda de uma criança. É um sonho um pouco complexo. Caso você conheça a criança, isso pode refletir uma realização de desejo. Se você não conhece, ela pode representar um reflexo de você mesmo em algum momento do seu passado. Você deve prestar atenção na atividade que estava realizando quando a criança o ajudou. Sonhar com criança no colo. É um sinal de dificuldades, de angústias, de muita responsabilidade que você sente com relação a alguém. O melhor que você faz é deixar que a pessoa assuma as próprias responsabilidades. Tenha um sinal de dificuldades. Tenha um sinal de dificuldades. Tenha um sinal de dificuldades.